Ai, 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 ai E vem de praia, ai, ai, em salsa, mel e canoê E vem de vatapa, e vem de caluro E vem de mungonza, e vem de umbu Seu tabuleiro tem de tudo o que convém Mas só lhe falta, ai, ai, belenguendês Ai, 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 ai É o canto do fregoneiro Que com sua harmonia traz alegria Em salsa, mel e canoê Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Em salsa, mel e canoê Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL In South American way